Vem, 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 vem Jô, 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 jô Vem, 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 vem Jô, 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 jô Vai dançando nesse ritmo envolvente Com a pegada saliente que faz eles delirar Quero, quero ver geradas, tá, quero ver geradas, tá Vai dançando nesse ritmo envolvente Com a pegada saliente que faz eles delirar Quero ser geridas, tô, quero ser geridas, tô, 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 Vai rebolando o bumbum, que essa é a nova do verão, que essa é a nova do verão Vai, 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 vai descendo até o chão Vai, 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 vai descendo até o chão Vai, 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 vai descendo até o chão Vai dançando nesse ritmo envolvente, com a pegada saliente, que faz eles delirar Quero, quero ver geradas lá, quero ver geradas lá Vai dançando nesse ritmo envolvente, com a pegada saliente, que faz eles delirar Quero ver geradas lá, quero ver geradas lá Bota a mão no joelho, vai rebolando o bumbum, que essa é a nova do verão, que essa é a nova do verão Vai, 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 vai descendo até o chão Vai, 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 vai descendo até o chão Bota a mão no joelho, vai rebolando o bumbum, que essa é a nova do verão Que essa é a nova do verão Vai, 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 vai descendo até o chão Vai, 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 vai descendo até o chão Vai, 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 vai descendo até o chão Vai dançando nesse ritmo envolvente, com a pegada saliente, que faz eles delirar Quero ver geradas lá, quero ver geradas lá Vai dançando nesse ritmo envolvente, com a pegada saliente, que faz eles delirar Quero ver geradas lá, quero ver geradas lá Bota a mão no joelho, vai rebolando o bumbum, que essa é a nova do verão, que essa é a nova do verão Vai, 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 vai descendo até o chão Vai, 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 vai descendo até o chão Vai, 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 vai descendo até o chão Bota a mão no joelho, vai rebolando o bumbum, que essa é a nova do verão